Música Muito bem, muito boa noite meus amigos e minhas amigas Para você ligado aqui no grupo Ipiracite e também na rádio web Ipiracite Muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vinda a você amigo, amante do futebol Estamos começando mais um programa Ipirá FC O seu programa de futebol aqui do site Ipirá Ipiracite Em parceria também com o site Ipirá FC Hoje dia 18 de maio de 2020 Agora somadamente 9 horas 11 minutinhos Pois é, estamos chegando para trazer para você Tudo aquilo que foi novidade, tudo aquilo que foi destaque no mundo da bola no dia de hoje Mas antes, claro, vou dar uma muito boa noite ao meu parceiraço de programa Que já está aqui, parecendo um ninja do Mortal Kombat Meu amigo Gleitson Souza, boa noite Ai, ai, boa noite Leora Ucho, muito boa noite a todos os internautas do Ipiracite Também a todo o pessoal curtindo o nosso programa Ipirá FC Na rádio Ipiracite, rádio web E claro, uma parceria entre o Ipiracite e a rádio Antena FM 105.9 Na qual eu sou representante e na qual somos representantes juntamente com o Ipiracite E obrigado por ter me comparado aí, Leora Ucho, com o Sub-Zero Ah, é verdade, é o Sub-Zero, é o Sub-Zero, é o Sub-Zero, é verdade Ô, Gleitson, como é que está a quarentena aí, hein? Rapaz, tem que ser desse jeito, né? A gente tem que se proteger, né? E ao internauta, ao ouvinte da rádio Ipiracite, rádio web É esse o conselho que nós aqui da Antena FM Nós do Ipiracite, falo nós porque somos todos nós, né? Aconselhamos O Léo Araújo não está de máscara porque ele está nos seus aposentos, né? Está em casa, muito bem Então, é importante se proteger É importante usar máscara nesse momento de pandemia Pois é, Gleitson Souza, muito bem Antes da gente passar aí para falar com o nosso querido amigo, internauta Ouvinte também da rádio web Ipiracite Lembrar para você de baixar o aplicativo do site Ipiracite Já baixou, Gleitson? Baixei, baixei, eu tenho Pronto, aí ó Para você que tem celular que é Android, né? iOS ainda não Mas para você que tem celular Android Você já pode baixar o aplicativo do site Ipiracite E aí, o que é que acontece? Além de você conferir aquela notícia quentinha, fresquinha, da hora No aplicativo do site Ipiracite Você ainda vai ouvir música boa Música de alta qualidade também Na rádio web Ipiracite Então, casou, ó Informação de credibilidade Música de qualidade Mas, meu amigo Gleitson Souza Vamos nessa, né? Vamos nessa Mais um Ipirá FC Direto da nossa casa nova Nosso Ipiracite Dessa vez Estamos de casa nova Juntamente Ipiracite e Antena FM Já já estaremos voltando também Aqui nos estúdios da Antena Com o nosso programa, né, Léo? Conexão Futebol Exatamente, né? Esperar passar tudo isso aí Pra que a gente possa votar As terças e quintas Na Antena FM Pra falar sobre muito futebol Mas vamos então para a primeira Pauta de hoje aqui do nosso futebol Começando pelo futebol nacional Sempre aqui O futebol nacional é destaque Vamos falar de um cara, Gleitson Que apesar que não tá jogando Ultimamente aqui no Brasil Tá jogando na China Mas que tá aqui Passando por um período O que é que acontece? É, o cara é jogador Mas tá se metendo a cantor E aí o que é que acontece? O cara é... Teve a live interrompida pela PM Exatamente, isso aí A polícia militar interrompe live de Talisca E adverte o jogador Talisca, claro, negou a interrupção da PM Anderson Talisca Revelação do Bahia E atualmente no Guanzu é Vergonha da China Foi advertido pela polícia militar da Bahia Na noite deste domingo O jogador que tem se aventurado na música Realizava uma live com sua banda Swing do T10 Quando teve de encerrar o evento Após notificação da polícia A live era realizada no município de Laro de Freitas Onde vigora o toque de recolher Das 20h às 5h da manhã Desde a última sexta-feira A informação foi divulgada pelo Bahia Notícias E confirmada pelo Globoesporte.com De acordo com a 52ª Companhia Independente da Polícia Militar Não houve prisão A unidade atuou em apoio à Força Tarefa do município de Laro de Freitas Que é composta pela Guarda Municipal Corpo de Bombeiros CETOP CEMAR CEDU E Polícia Civil Desnota enviada pela assessoria da imprensa da PM A interrupção da live aconteceu após mais de duas horas do evento A transmissão ficou fora do ar por alguns instantes E no retorno Talisca justificou o fim da live Por um problema que um familiar de um músico teria sofrido Aconteceu uma situação muito chata Um familiar de um dos nossos músicos Acabou acontecendo uma situação muito chata E respeito a esse músico A gente vai encerrar a live aqui Um músico nosso que a gente tem como muito carinho Não vou falar o nome para não ficar chato Mas a gente vai respeitar isso Estamos encerrando a live nesse momento Declarou o jogador Talisca tem mantido a forma física em Salvador Desde a paralisação do futebol chinês Por conta da pandemia do coronavírus O jogador aguarda um comunicado do Guangzhou Evergrande Para retornar aos treinamentos O jogador emitiu uma nota oficial Através do perfil da banda no final da manhã dessa segunda No texto, reforça a versão apresentada para encerrar a live E diz que a emergência com o familiar do músico Aconteceu no mesmo momento Em que a polícia militar chegou ao local Para notificar os responsáveis pelo evento A T Music Produções esclarece que Diferentemente do que está sendo publicado na grande mídia A live do swing do T10 Realizada nesse domingo 17 No condomínio fechado em Lado de Freitas Não chegou ao fim por causa da atorção policial Ou da prefeitura de Lado de Freitas Mas sim devido a uma situação emergencial de saúde Envolvendo um parente de um músico Coincidentemente, nesse mesmo momento Os fiscais da prefeitura de Lado de Freitas Acompanhados de policiais militares Fizeram uma abordagem de cunho educacional Para solicitar explicações a respeito da atividade Diz a nota Olha, para você conferir a nota oficial E completa na íntegra Acesse aí www.impirafc.com Mas está aí Senhor Gleidson Souza Está aí então Talisca teve a live Interrompida Mas agora Bom Toque de recolher Acredito eu E você também É quando a pessoa está na rua Né? E aí Nesse horário Ela tem que estar em casa Bom Até onde eu entendi Da reportagem O cara estava fazendo a live Na casa dele No condomínio fechado Aí será que chamaram A polícia Por conta do barulho Ou porque o Talisca Não canta bem Em inglês É Pode ser pelas duas causas Mas acredito que Por causa do barulho E também faltou O bom senso Também do Talisca Num momento como esse Não é um momento De Você está Fazendo Algo do tipo Claro que se for uma live Que não tinha muitas pessoas Mas também dependendo Do horário Dependendo do horário Que foi feita essa live Porque a gente está vendo Vários artistas Fazerem live Até para dar o entretenimento As pessoas Que estão dentro de casa Mas no caso Do Talisca Dependendo do horário Eu não sei Não deu para ouvir A matéria Mas não sei Se foi falada De um horário Na questão do horário Então se ele fez Num horário Que não era conivente Um horário muito tarde Ou alguma coisa assim Aí sim A polícia poderia ter Intervir Na questão Se havia aglomeração Também Do pessoal Mas se não foi Foi num horário nobre Aí eu não vejo O porquê Da polícia Embargar a live Do Talisca E se ele canta mal Aí os ouvidos De quem estava ouvindo Tinha que aguentar Na reportagem Diz que A polícia Apareceu Depois de mais De duas horas Que a live Já tinha começado Então bom A gente não entende Os motivos Por ser um condomínio Fechado Possivelmente Você sabe Que muitas vezes Esses condomínios Fechados Sempre tem uma galera Que não gosta muito De barulho Então é questão A vizinhança Exatamente E aí Eu falo Com você E aí Eu repito Como você disse Se por um acaso A live Já estava Em um horário Ultrapassado Do horário Que se é permitido Beleza Mas eu disse Que encerrou Muito mais Por conta Do problema Com o parente De um músico Bom Ele deu A versão A PM Diz também Que não foi lá Com a intenção De acabar nada Enfim Ficou Entre amigos Daquele programa Na antena FM O Entre Amigos Agora O nosso amigo Itajaí Pimentel Disse alguma coisa Com relação Ao seu Santos Gleiton Souza Diz que Essa quarentena Fez bem Ao Santos Do Gleiton Souza E ao Vitória Que já estão Há dois meses Sem levarem Aquelas Cacetadas Que que é isso? O Itajaí provocando Se defenda Por favor O Gleiton Souza Defenda o Santos E o Vitória Ai ai Não Eu acho assim O Itajaí fala Que o Santos Ia levar A cacetada Mas o Santos Ficou em segundo lugar E o Palmeiras Ficou aonde? No Brasileirão Aí é que tá Bom Eu não me meto Nessa brilha Porque se eu falar Agora o Vitória Infelizmente O Vitória Infelizmente Ele tá certo O Vitória Tá bom De melhorar Tá bom Mas vai melhorar Se Deus quiser Sim A gente espera Esperamos Que sim Muito bem Ok Então Saindo aqui Do Anderson Talisca Gleiton Souza Vamos falar Sobre o Cruzeiro Gleiton Tá com acesso No site aí Gleiton Ó Tocou a música No Cruzeiro Tá vendo? É Muito bem Notícia do Cruzeiro Isso Pronto Eu vou ter acesso Aqui sim Ao nosso site O Ipirá FC Deixa eu só Checar aqui A matéria Muito bem Não falar sobre o Cruzeiro Porque O Cruzeiro O Cruzeiro Tá aí Tentando desbloquear Um dinheiro Na justiça Pra fazer Alguns pagamentos Enquanto Você vai Propondo aí A nossa notícia Aqui Tô vendo Uma coisa O Johnny Costa Riu aqui Quando falou Do Vitória Ele disse assim Coitado Do Vitória E aí botou Melhorar Interrogação Mas você Tira muito sarro Do Vitória Do Gleiton Souza Que é isso Brasil? Não pode não Muito bem Vamos então Gleiton Vamos falar Sobre o Cruzeiro Que tá aí Em busca De recursos E tenta Um desbloqueio Judicial Da parte Do valor Da venda De Arrascaeta Senhor Gleiton Souza Pois é Léo Eu só não encontrei A matéria aqui Léo Se você puder Ler aí Muito bem Vamos lá então De futebol Nacional Por aqui Olha só O Cruzeiro Está em busca De recursos Para conseguir Cumprir compromissos Como pagamento De salários Atrasados E ordens De pagamento Que começam A vencer Na FIFA Em maio E dá dor De cabeça Ao clube Uma das alternativas A diretoria Conseguiu Desbloqueio Judicial De valores Da venda Do meia Arrascaeta Ao Flamengo No início Do ano passado Em negociação Que alcançou Mais de 50 milhões De reais O Cruzeiro Contabiliza Que existem 10 milhões 642 mil E 500 reais Judicializados Por cobranças Da Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional Em relação A valores Não pagos De imposto De renda De pessoa jurídica Movimentações Foram feitas No final Da última semana No processo Que ocorre No Tribunal Regional Federal E o Cruzeiro Está confiante Em conseguir O desbloqueio Acreditando Ter grandes chances O valor Contabilizado Em bloqueio É exatamente O que deveria Ser recebido Tanto na segunda Como na terceira Parceira da venda De Arrascaeta Para o Flamengo Vencidas E pagas Pelo rubro negro No meio E no fim E no fim Do ano Entretanto A integralidade Da segunda Parcela E 80% Da terceira Foram depositadas Em juízo A Fazenda Nacional Conseguiu Definitivamente Em nove De outubro Do ano Passado A integralidade Da segunda Parcela Do pagamento Do Flamengo Pela compra De Arrascaeta 10,6 milhões Arredondados Assim como A ordem Para que parte Da terceira Parcela 8 milhões E 10 milhões Também fosse Depositada Em juízo Sobraram Pouco mais De 2 milhões De reais Ao Cruzeiro O clube No ato Da venda Levou 29 milhões 799 mil Sendo que Pequena parte Da primeira Parcela Também chegou A ser bloqueada Na justiça Por causa De uma dívida Do clube Com o empresário Do lateral Brian Juliano Bertolucci Seis dias Depois da venda 1 milhão 901 mil 612 reais E 26 centavos Ficaram presos Na justiça Ao todo A venda Foi de 51 milhões 84 mil Se o Cruzeiro Conseguir Desbloquear O valor Conseguiria Pagar Os atrasados Com os jogadores E funcionários E também A folha salarial De maio Que corre o risco De não ser paga Por causa Da falta De recursos Devido A queda De receitas Por causa Da pandemia O dinheiro Também poderia Ser utilizado Para cumprimento De ordens De pagamento Na FIFA Que tem prazo Se encerrando Neste mês Tá então Gleidson Souza Semana passada Nós noticiamos Aqui a questão Do Corinthians Que enfim Estava ali também Com algumas pendências Como por exemplo Não tava depositando FGTS E isso Acarretou Gleidson Uma série De problemas E pode acarretar Uma série De problemas Para o time Do Do Corinthians E hoje A notícia Do Cruzeiro Que tenta Desbloqueio Judicial Para poder pagar Suas contas Para colocar Força salarial Em dia E a minha pergunta Gleidson Souza Até quando Nós teremos Que noticiar É incrível Como os times brasileiros Alguns times brasileiros Não conseguem Se organizar Gleidson Financeiramente E o Cruzeiro É mais um Desses exemplos É O Cruzeiro Que foi um time Que veio Com Umas conquistas Seguidas Há alguns anos Atrás E depois Teve um escândalo No futebol O Cruzeiro E conseguiu Se quebrar De vez O Cruzeiro Caindo assim Para a segunda divisão Do campeonato brasileiro O que é Algo Entre aspas Vergonhoso Para o futebol De Minas Mas O Cruzeiro Ele Realmente É só a desejar Ele está quebrado Essa que é a grande Verdade O Cruzeiro Hoje Não tem Um investimento Não tem Um fundo Um capital Para a disputa Da série B Do campeonato brasileiro Essa que é a grande Verdade Não tem Uma consistência Para dizer assim Vai ser um time Forte Para a disputa Da série B Do campeonato brasileiro O próprio presidente A gente viu Falar Isso no início Do ano Antes mesmo De ter essa Pandemia Que O presidente Do Cruzeiro Já havia dito Que ninguém No Cruzeiro Vai ficar com Salário Acima de Cem mil Reais Então por aí Você já tira Que o time Do Cruzeiro Não está bem Financeiramente Que o time Do Cruzeiro Está quebrado E que o time Do Cruzeiro Necessita Sim De se enquadrar Novamente No futebol brasileiro Não só o Cruzeiro Como outros clubes Também Que não sabem Fazer o monitoramento Do seu dinheiro Não sabem Distribuir bem O seu dinheiro Hoje Só temos um exemplo Hoje mesmo O Flamengo Que soube Realmente Distribuir o seu dinheiro E fazer uma grande equipe E conquistar Praticamente tudo Quase tudo Quase tudo Mas Haja vista isso Temos aí um exemplo Igual o Flamengo O Palmeiras Que é um time Que se quebrou Por que eu digo Que se quebrou Porque é um time Que não conseguiu As conquistas Que o Flamengo teve Então citando Cruzeiro Flamengo E o Palmeiras O Cruzeiro Como quebrado Que se fez Por quebrar E a equipe Do Flamengo Sendo a genial De tudo isso E o Palmeiras Que queria ser Um exemplo Como o Flamengo E não conseguiu E infelizmente Se quebrou Por não ter chegado Onde queria Que era na Libertadores Da América Que era no Mundial De clubes E quem sabe Até a conquista Do brasileiro E tudo isso aí Menos o Mundial Foi levado pelo Flamengo Pois é Gleiton Souza A gente lembra Também Que o Cruzeiro Além disso tudo aí Toda essa questão De Dívidas De bloqueio De contas O Cruzeiro também Tá na justiça Por um processo De Uma possível Fraude Na vila De alguns jogadores Da base Exatamente Ou da assinatura De alguns jogadores Da base Então a gente percebe Gleiton O seguinte Aí eu vou dizer Não tem como a gente Não comparar O futebol brasileiro Com o futebol europeu Você pega Por exemplo O campeonato inglês Que daqui a pouco Nós vamos falar Sobre a Premier League Você pega Você pega por exemplo Os times Do campeonato Inglês E Você vê Que os times Souberam se organizar Entre si E criar A própria liga E hoje você vê Que até o time O menor time Da Inglaterra Hoje Que chega Por exemplo A disputar Uma série A Do campeonato Inglês Você consegue Ver que o time Tem uma estrutura Financeira Para isso Aí a gente vê Por que os times Brasileiros Não se abstêm Não se abstêm Por exemplo De De ficar A mercer De uma CBF E aí Se coloca Por exemplo É Uma Uma liga Independente Mas aí Vem a pergunta Os times Vão conseguir Se autossustentar Sem o dinheiro Da federação Porque os times Inglês Conseguem Se sustentar Sem o dinheiro Da federação O dinheiro Da federação Que eles Ganham É justamente O dinheiro Que entra De premiação Por onde Eles terminaram O campeonato Mas aqui no Brasil Isso está longe De acontecer Porque infelizmente O que acontece Dirigente Muitas vezes Faz loucuras Para montar Um elenco forte E aí As vezes Como foi o caso Do Cruzeiro Foi bicampeão Brasileiro Mas não soube Aproveitar A grana Que recebeu E muitas vezes A grana Que recebeu Quando teve que pagar O que tinha que pagar O clube O clube O clube ficou Endividado Então é assim Que se começa Muitos times brasileiros Estão hoje Quebrados Por conta Disso Porque formaram Fizeram loucuras Fizeram loucuras Para se montar Elenco forte E muitas vezes Financeiramente Não teve aquele retorno Que se esperava E se quebrou E aí vem Mostra aqui O Flamengo Você já citou Mas eu vou citar Novamente o Flamengo Vem o Flamengo E vem na contramão Disso tudo Porque hoje Quem fala Que a diretoria Do Flamengo É isso É aquilo Tem que Aplaudir A diretoria Antiga do Flamengo Do Bandeira de Melo Porque foi a partir dele Que começou A reestruturação Financeira Do Flamengo Então o Flamengo Ficou O período todo Do Bandeira de Melo Sem ganhar Um título De expressão Digamos assim Mas por quê? Porque o time Estava se estruturando Financeiramente Para ter o poder De investimento Que o Flamengo Teve o ano passado E que teve esse ano O Palmeiras Foi pelo mesmo caminho Né? Se estruturou Financeiramente Mas aí o Palmeiras Começou a trazer Muitos jogadores E teve claro O aporte Da Crevisa Mas não conseguiu Em termos de títulos Não conseguiu Ter um grande êxito Como o Flamengo Tudo bem Que nesse período Aí foi campeão Da Copa do Brasil Foi campeão Brasileiro Em 2018 Mas não teve A condição necessária Para ganhar Uma Libertadores Ainda Né? Então o Flamengo Teve esse Esse primeiro Boom Né? Porque Veio se estruturando Financeiramente Teve o poder De investimento Na temporada passada E isso levou O Flamengo Gleitson A conquistar Em 24 horas Os dois títulos Brasileiro E Libertadores Então assim Infelizmente A gente Vai ter que Se deparar Com isso Porque não tem Como Os clubes Brasileiros Se manterem Agora nesse momento Independente De uma CBF Se não se estruturarem Financeiramente E aí Você citou Flamengo E Palmeiras Como exemplo E a gente Tem que citar Aqueles que estão Indo pelo mesmo caminho O Atlético Paranaense Está fazendo isso Né? O O O O Bahia Está fazendo isso Então Ou os clubes Começam aqui De fato Criar políticas Internas Para se estruturar Financeiramente Ou então Nós vamos ter que ver Notícias como essa De se investir Em algo Que Muitas vezes Vai ser Só para um Momento Só para uma temporada Ou duas E os clubes Vão se endividar Depois Porque não teve O retorno financeiro Ou seja Recebeu Menos Do que Investiu Na sua base Né? Investiu No seu alívio Mas aqui Vindo aqui Os comentários Dos nossos amigos Da nossa Boa noite Aqui é o nosso amigo Gilmário Simas O Itajair Diz assim Meus amigos Hoje no futebol brasileiro Só tem quatro times Bem Flamengo Palmeiras Grêmio Bahia E eu colocaria aqui O atlete pranaense Que vem se estruturando O Gleidson Financeiramente também Não sei se você Concorda comigo E depois Ele coloca aqui O Palmeiras Está Na Libertadores E até o momento Com 100% De aproveitamento É Está Mas ainda não Conquistou A Libertadores Com o elenco Que tem Então a gente Precisa definir isso Você estar Na Libertadores É uma coisa Mas você ganhar Libertadores Não é outra E o Palmeiras Fez um alto investimento Para ganhar Libertadores E até o momento O Gleidson Souza Não ganhou Isso Como eu respondi Para o Itajaí No comentário fixado É que o Palmeiras Ele fez um alto investimento Em 2019 E os títulos Não veio Essa é a questão Porque não adianta Você ir bem Na Libertadores Você passar Da fase de grupo Você passar Da oitava De final Você passar Da semifinal E chegar na final Você receber Esse campeão Não adianta de nada Então o Palmeiras Fez um alto investimento E não chegou lá Em 2019 Qual é a expectativa Do torcedor do Palmeiras Para 2020 Ou quem sabe 2021 Quando tudo isso passar É que o Palmeiras Haja vista A equipe que tem Faça menção Aos títulos Chegarem ao Palmeiras Assim como o Flamengo Fez O Palmeiras No Brasil Hoje É o único time Que pode combater O Flamengo Essa é a verdade Em termos financeiros E em termos De jogadores Para conquista De títulos A verdade é essa E quem foi Que ficou em segundo lugar Do campeonato brasileiro O Santos Que é um time quebrado Um time quebrado Não foi o Palmeiras Então O planejamento Do Palmeiras Não foi correto Né Alguma Estava indo reto E aí teve Uma linha Que entortou Entendeu Então é isso Essa é a questão Que eu coloquei É o alto investimento E em 2019 O Palmeiras Não teve O rendimento Que deveria ter Pois é Senhor Gletson Souza Né E aí Eu acho Que o Palmeiras Poderia Também Talvez Investir Em um técnico Que Estivesse também A altura Ao elenco Não é que o Filipão Que passou por lá Não estava a altura É penda campeão Mundial Mas acho que o Palmeiras Acho que Os treinadores Hoje Do Brasil Tem que ser aqueles treinadores Que de fato São aqueles caras Que estejam Abrindo o campo Gritando o tempo todo Com o time Que pire o time Para o time Alcançar coisas maiores Mas saindo aqui Gletson Souza Do futebol nacional Vamos agora Para o futebol Internacional O senhor O senhor Gletson Souza Porque hoje O presidente da UEFA O senhor Alexander Serefin Disse que pretende Encerrar as competições europeias Até agosto Gletson É Pois é Muito bem O Alexander Serefin Presidente da UEFA Afirmou que a temporada 2019-2020 Do futebol europeu Deve ser finalizada Até agosto Incluindo a Liga dos Campeões E a Liga Europa Temos uma ideia Mas temos que esperar O comitê executivo da UEFA Confirmar as datas Posso dizer Que a temporada europeia Terminará Se tudo estiver Como está agora Em agosto Disse o mandatário Em entrevista Ao portal BN Sports Paralisadas Desde o dia 13 de março Em decorrência Da pandemia do coronavírus Champions E Europa League Ainda precisam Concluir a fase De oitavas de final Em todo o continente O futebol Foi suspenso E começa agora A dar sinais Do retorno O campeonato alemão Foi a primeira grande competição A votar Neste final de semana Os clubes da Bundesliga Disputaram a primeira rodada Depois de mais ou menos Dois meses Sob uma série De restrições Como a ausência De torcida Pouco contato Nas comemorações E o uso de máscara No banco de reservas Premier League Série A E La Liga Caminham na mesma direção Enquanto isso Outras ligas Decidiram cancelar O restante Da temporada É o caso da França Holanda E Bélgica Série Fim Não desaprovou a medida Mas prevê Que 80% Dos campeonatos Seja finalizado Penso que a maioria Das ligas Terminará a temporada As que não o fizerem É sua decisão Mas ainda terão Que jogar qualificatórias Se quiserem participar Das competições Da UEFA Ressaltou Não vejo a razão Pela qual as autoridades Francesas Não permitiriam Uma partida Sem espectadores Mas vamos ver Está fora do meu poder Completou Outra questão Que a UEFA Terá que enfrentar É a organização De jogos Para a Eurocopa 2020 Remarcada Para o próximo ano Que ocorrerá Em 12 cidades Diferentes Sobre isso Serefinha afirma Que não haverá problema Na maioria dos locais Conversamos Com nove cidades E está tudo pronto Com três cidades Temos alguns problemas Então Discutiremos mais Em princípio Faremos isso Em 12 cidades Mas se não Estamos prontos Para fazer Em 10, 9 ou 8 Disse Então Leiton Souza A temporada europeia Previsão Do presidente da UEFA Que se termine Em agosto Algumas Estão Algumas Competições Foram Alguns campeonatos Foram já Encerrados Como o campeonato belga O campeonato O campeonato francês Depois também Aqui teve o campeonato Holandês Mas Temos aí A Bundesliga Que votou E as pessoas Estão Chegando Para Para tentar Finalizar As suas competições Mas A minha pergunta Leiton No sentido É O que fazer Algumas Federações De alguns países Já decidiram Mas Aqui O Serefi Diz que 80% Dos Campeonatos Europeus Serão Encerrados Sem as 38 Rodadas Ou a forma Como eles Disputam A minha Pergunta É Como Os Times Irão Fazer Então Para Colocar Os seus Classificados Em competições Da Europa Organizadas Pela UEFA Como Liga dos Campeões E Liga Europa Da Edson Souza Essa É a grande dúvida Essa é a grande dúvida A UEFA Tem que se explicar Para os clubes Aqueles que estavam Melhores Classificados E a UEFA Tem que fazer Essa explicação Como é que um clube Ele estava Indo bem Se classificando Até para Liga dos Campeões Eu ligo UEFA E aí Outros Como a gente sabe Que no campeonato Francês mesmo Houve Os clubes Que caíram Até mesmo Sem a competição Acabar Dado por encerrado O campeonato E aí Acaba com todo Um planejamento Dos clubes Então Você acabar Um campeonato Eu sou Do Pensamento Que esse ano De 2020 Deveria ter sido Parado Zerado Tudo E Como se não Tivesse futebol Esse ano E voltasse Tudo Em 2021 Caso Essa pandemia Claro Acabasse Daqui Para lá Essa é a minha Visão Mas A UEFA Juntamente com Os organizadores Dos campeonatos Claro Com as ligas Acharam melhor Fazer dessa forma O que eu Realmente Não concordo É E aí Eu tenho que Concordar com você Eu também Não concordo Discordo Em número Grau E gênero Dessa forma Como alguns Campeonatos Foram finalizados E botaram os caras Como rebaixados Eu acho que Por critério Até mesmo De justiça Você poderia até Finalizar O campeonato Decretava lá O campeão Mas não rebaixava Ninguém Porque Só de cortando Só de cortando Rapidinho Assim como vai ser Feito no campeonato Gaúcho O campeonato Gaúcho Não vai ter Decesso Ninguém vai cair Porém O ano que vem 2021 Cairão quatro Aí seria Mais justo Exato Seria Mais justo E por incrível Que pareça Ainda teve Competição Que além De rebaixar Os caras Ainda os caras Tinha que pagar Muita Isso Então é incrível Os times Não estão faturando Tiraram A oportunidade Dos caras De brigarem Para não cair Rebaixaram os caras E ainda Botaram os caras Para pagar Muita Então eu acho Que isso aí É Muita sacanagem Muita Muita sacanagem Então Ou Esperavam Que Tudo se normalizasse Como pelo menos Na Europa As cores Aos poucos Vão se normalizando Ou então Que decretasse Campeão Mas não Rebaixasse Ninguém Seria o mais justo Ao meu modo de ver Mas enfim Vamos aguardar Vamos ver Como é que isso Vai acontecer Vamos ver Como é que A Liga dos Campeões 2021 2022 Vai ser formada Como é que A Liga Europa Vai ser formada Eu acho que Ainda acho que Possa haver Muitas reviravoltas Nesse cenário Aí Né Enfim Mas vamos ver Vamos ver também Aqui os comentários Dos nossos amigos Aqui na nossa live Olha que O O Itajair Disse que o Santos Só conseguiu O serviço colocado De vice-campeão Porque O Flamengo Abriu para o Santos Na última rodada Tá O nosso amigo Johnny Costa O nosso amigo Jorge Wellington Tá aqui Parabenizando Pelo programa E depois O Itajair Diz aqui Não quero que pare Quero ver o Corinthians Cair no Paulista Olha aí Acho meio difícil Né O Corinthians Ser rebaixado No campeonato paulista Apesar que a temporada Do Corinthians Não é essas coisas É Essa pandemia Entre aspas Ajudou o Corinthians Né Realmente Porque estava mal E era arriscado Sim cair no campeonato paulista Mas Com a parada aí O Corinthians Se beneficiou Aí vai ter todo um processo De retomada do futebol Quando isso acontecer E foi Entre aspas Um benefício Assim para o Corinthians Pois é Nesta terça-feira Uma semana depois Do governo britânico Acenar com sinal verde Para o retorno Das atividades A Premier League Divulgou oficialmente Como será o protocolo De retomada Dos treinamentos Dos clubes Em nota oficial Divulgada Nesta segunda-feira A Liga informou Que foi votada Por unanimidade Que os treinos Em pequenos grupos Possam ser realizados A partir Desta terça-feira O primeiro passo Do protocolo Permitirá As atividades Com a condição De que seja mantido O distanciamento social O treinamento Por contato Ainda não será permitido De acordo Com a nota divulgada A medida Foi em comum Acordo Com jogadores Dirigentes Médicos De clubes Da Premier League Especialistas Independentes E o governo Seguirá O protocolo Rigorosamente E do mais alto O padrão Garantindo Um ambiente seguro Datas para os jogos Segundo As últimas informações Da mídia inglesa A Liga E o governo Trabalham De forma Otimista Com uma data Entre o início E o meio De junho Por volta Do dia 19 Com todos os jogos Sem a presença De público No entanto Planos sobre A tela de jogos Os estádios A serem utilizados E principalmente Medidas de prevenção Devem ser Definidos Até o fim De maio Senhor Araújo Pois é Senhor Gleitson Souza Então é a Premier League Que volta Pelo menos Os três Nessa terça-feira Depois de muita Confusão Primeiro O governo Disse que poderia votar Depois o prefeito De Londres Na semana passada Jogou um balde De água fria Que tinha que achar Muito difícil Que voltassem Por tão cedo As atividades esportivas E agora A Premier League Liberou os clubes Para votar Aos três Dos Gleitson Nessa terça-feira Então o que significa Que em breve Também uma outra Grande liga Da Europa Vai votar A Premier League E a gente lembra Que antes da parada O líder Era o Liverpool Com apenas 25 pontos De diferença Para o segundo colocado Gleitson Esse campeonato Sim já deveria Ter acabado Esse campeonato Sim Deveria já ter Dado por encerrado Na pandemia A Premier League Esse sim Eu acho que deveria Já haver Ter sido acabado Já terminado Porque 25 pontos Quem é que vai bater O Liverpool No momento Que o Liverpool está Então esse campeonato Sim Léo Eu acho que já deveria Ter sido Acabado e creditado O Liverpool Como campeão Inglês Do ano De 2020 Mas infelizmente Vai ter As rodadas E vai voltar A Premier League Mesmo no tempo Da pandemia Claro Com todos os recursos Que cabem Para esse momento Mas É um campeonato Que sim Poderia já ter acabado Léo É Exatamente E a gente lembra Que o Liverpool Está fora Da Liga dos Campeões Perdeu aí Uma Enfim Não vai disputar Esse ano As finais Mas a gente lembra Também Que o campeonato Vem sendo disputado A Premier League Desde que a Premier League Foi criada O Liverpool Ainda não conseguiu Se tornar Campeão Inglês De Beto Qual é Qual é o Digamos que seja A cereja No topo do bolo Para o Liverpool Porque O Liverpool Já conquistou O Mundial Já conquistou Liga dos Campeões Pelo menos Nessa Na última temporada Então esse é o título Que está faltando Para encerrar Talvez Um ciclo Ou um trabalho Do Klopp Para que ele possa Iniciar Um novo objetivo De se tornar Bicampeão Enfim Você acha que isso Para acontecer Com o Liverpool Sendo campeão Gleitson É O Liverpool Tem uma máquina Como você disse O campeonato Inglês É a cereja Do bolo Só E tão somente O Liverpool É uma grande equipe O Klopp Realmente conseguiu Fazer com que Os jogadores Do Liverpool Jogassem Cada um Na sua posição Direitinho Tem um time Encaixado Tem o Salah Tem o Mané Tem o Firmino Esse trio aí Não tem o que falar É o maior trio Hoje Do Do Futebol mundial Em termos De ataque Então O Liverpool Já conquistou Tudo É buscar agora O bicampeonato De cada um Desses campeonatos Que o Liverpool Conquistou E claro A cereja do bolo Que vai vir Com certeza Que é a Premier League O campeonato Inglês Leora Quem deve ter Perto a dedo Confirmina Até hoje É o torcedor Do Flamengo Não pode deixar Escapar Não deve deixar Escapar Tem aqui Para a Boca Não só Com o Firmino Mas com o Mané Também Que foi quem Deu o passe É verdade Pois é O Michael Fernandes Está aqui Obrigado O Michael O que vai acontecer Nessa segunda-feira O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer É o que vai acontecer Em geral Em geral Em todo o estado Da Bahia Mas A minha preocupação É com esse retorno Do campeonato baiano Por que O que vai acontecer Seus elencos Tinha jogadores Tinha jogadores Tinha times aí Que só tinha Bledson Contrato com os jogadores Até O fim Do campeonato baiano Que já era Para ter terminado Depois Olhando para o time De Bahia e Vitória Que estavam Com o time De transição Foi De ambos os lados Foram desmanchar Esses times Inclusive Os técnicos Foram demitidos Então Isso interfere No planejamento Por que? Porque de fato O time do Bahia E o time de Vitória Que estão ocupando O seu elenco principal Para a disputa Da Copa do Nordeste E Campeonato Brasileiro Série A e Série B Respectivamente Vão ter que utilizar O seu time Principal aí E isso vai gerar Mais desgaste Para o elenco Principalmente O elenco Por Vitória Que é um elenco Que se reforçou bem Do ano passado Para cá E que tem como Objetivo Uma vaga Na Série A Do ano que vem Ou quando terminar Que nós não sabemos Gleitson Souza E sua modesta Opinião Não seria O momento Talvez De se cancelar O campeonato baiano Não decretar campeão Porque infelizmente Para os times Do interior Principalmente Foram os mais Prejudicados Com essa pandemia Gleitson 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 Ascensor Gleitson A Federação A Federação baiana Ela poderia ajudar Essas equipes Se o campeonato baiano Tem uma premiação A Federação baiana Ela podia Devido A questão Da pandemia Pegar 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 toda A renda O que ela O que ela teve O que ela teve Com patrocínio E De certa forma Doar A esses times Até Porque esses times São times Que não tem Uma rentabilidade Grande No Como o Bahia e Vitória Tem Então Eu Tenho certeza Que se Fosse para entrar Em acordo Com a dupla Bavi Bahia e Vitória Para entregar Esses valores Do título Do campeão Baiano As equipes Que fizeram parte Da série A Do campeonato baiano Dividir esse valor Juntamente com Patrocínio Cota de TV Eu acredito Que sim A dupla Bavi Não ia Embargar Essa situação Então Eu acho que A FBF Ela deveria pensar Nos clubes Pequenos Porque Os clubes Do interior Também Fazem parte Do campeonato baiano E Dão brilho Ao campeonato baiano Tanto quanto A dupla Bavi Léo É Eu também Acredito Que Deveria Se cancelar O 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 Embora A gente Teria E aí Você pode Me tirar Essa dúvida Gleitson Porque Tem algumas Posições Se o time Terminar Dá esse time Vaga Na Copa do Brasil Sim Esse é o quarto Colocado Sim É o campeão E o vice O campeão E o vice É A não ser Que seja A dupla Bavia E vai para Terceiro e quarto Porque a dupla Bavia Já vai Por outros Campeonatos E classificações E aí vai Aí o terceiro Colocado Se eu não me engano Entra para a Copa do Brasil Isso Então você poderia Pegar a tabela Do momento De como terminou O campeonato baiano E definir Qual time Além de Bahia e Vitória Iriam para A Copa do Brasil Mas de fato Uma possível volta Do campeonato baiano Vai ser É Vai ser algo Que Dificilmente Para os clubes Do interior Vão conseguir Manter o mesmo ímpeto Porque Grande maioria Dos jogadores Já encerraram O contrato E Já foram embora Já pegaram Suas Suas malas Enfim Fora aqueles clubes Que tem contrato Com os jogadores Porque vão disputar Por exemplo A série D Do brasileiro Que a gente não sabe Até quando Vai Vai Estar Muito bem Agora Dez horas Dez horas Em ponto Seu Gleidson Gleidson Souza Estamos chegando Estamos chegando ao final Do nosso programa Ipirá FC Desta segunda-feira Dia 18 de maio De 2020 E foi muito bom E foi muito bom Estar com você Você que nos acompanhou Pela Pelo portal Ipiracite Pela rádio web Ipiracite E você mesmo Que nos acompanhou Nos diversos grupos De esporte Nós compartilhamos O link Do nosso programa De hoje Gleidson Souza Como sempre Um grande prazer Estar com você Falando Desse esporte Que É apaixonante E que Nos encanta Todos os dias Gleidson Pois é Leoraújo Primeiramente Já agradecendo A Deus Por mais uma oportunidade De estarmos aqui Juntos Entre amigos Falo entre amigos Porque estão por aqui Eu Você Que aparecemos aqui Mas sempre tem Claro A equipe Que fica por trás Johnny Costa Juntamente com Nosso querido Jorge Wellington E agradecer A você Internauta Que está nos assistindo Até agora Aqui no Ipiracite Muito obrigado Pela companhia De todos vocês O Ipirá FC Que volta Na próxima segunda-feira Trazendo mais informações Para todos vocês Muito obrigado A todos E vamos juntos Sempre falar aqui Na página do Ipiracite Juntamente também No Ipiracite Rádio Web Essa parceria Entre O Ipiracite E o Ipirá FC Trazendo para vocês Sempre a melhor notícia Do futebol Esse esporte Que está Na veia De cada um de nós Senhor Araújo Muito bem Senhor Gleidson Souza Muito obrigado Pela companhia Estamos chegando No final de mais um programa Um ótimo final Um ótimo final De noite Para vocês O Ipirá FC Volta próxima Segunda-feira Mas diariamente No site www.ipirafc.com Você acompanha As notícias Do mundo do futebol As notícias Do seu time As notícias Da dupla Bavi E claro No portal www.ipiracite.com Você acompanha As notícias Locais Do Brasil E do mundo Tchau, tchau Boa noite E até nosso próximo encontro Aqui No nosso Ipirá FC O 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 Ipirá FC Legenda Adriana Zanotto